As conquistas e os desafios da população negra no país foram discutidos em um encontro que terminou nesta quinta-feira em Brasília. A atividade promovida pela Fundação Cultural Palmares acontece na semana em que se comemora a consciência negra e o líder zumbi dos Palmares. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. Antes da reunião desta semana em Brasília, encontros como este já aconteceram nas cidades do Rio de Janeiro e Salvador e a próxima rodada de discussões já está marcada para a primeira quinzena de dezembro em Belém, no Pará. Quem vai dar mais detalhes sobre os assuntos que foram discutidos neste encontro de Brasília é o presidente da Fundação Cultural Palmares, Eloy Ferreira Araújo. Boa noite, presidente. O Estatuto da Igualdade Racial completou um ano. Como que ele foi discutido neste encontro aqui de Brasília? O Estatuto é uma matéria tão especial, tão extraordinária, que traz as ações afirmativas para o âmbito do mundo jurídico brasileiro. É o primeiro documento no Brasil que pugna, através das ações afirmativas, a construção da igualdade de oportunidades entre negros e não negros. Ele aniversariou, neste mês de outubro, a sua vigência. Um ano de vigência do Estatuto. Ele discutiu numa rodada de um debate muito interessante, onde se aprofundou as ações afirmativas, o papel da cultura, o papel das comunidades dos remanescentes dos quilombos, as comunidades de terreiro, o trabalho do empreendedorismo, enfim, o Estatuto da Igualdade Racial, na medida que reúne, através das ações afirmativas, as possibilidades da inclusão da população negra, ali também estão asseguradas as garantias de que é possível realizar o ingresso nas universidades, no mercado de trabalho, enfim, nos diversos ramos da atividade humana e inclusão da população negra. E a questão do reconhecimento pelo governo federal das comunidades quilombolas, como que foi essa discussão neste encontro aqui de Brasília? Fantástico! Nós temos até hoje 1.715 comunidades quilombolas dos remanescentes dos quilombos certificadas. É algo extraordinário, porque de 2003 até agora, o governo brasileiro se empenhou de tal forma em reconhecer aquelas comunidades que foram ofendidas durante muitos anos no período da escravidão. Comunidades dos remanescentes de quilombos são aquelas comunidades que viveram afastadas, fugiram do processo das serviças da escravidão. Presidente, perdão, interrompê-la agora. Mas para a gente não terminar a entrevista sem tocar na questão dos desafios, quais são os desafios da população negra no Brasil ainda hoje? Estamos trabalhando muito intensamente para superar o preconceito e o racismo. Acreditamos que pela educação nós tenhamos grandes possibilidades. São as políticas de cotas, são as políticas do ProUni, é o quilombo cultural e o terreiro cultural que estamos lançando pela Fundação Cultural Palmares. Todas essas ações, elas se conjugam num instante de dizer o seguinte, a população negra brasileira será protagonista para acessar os bens econômicos e bens culturais de maneira igual. Muito obrigado pela sua entrevista, presidente.